Bebê, olha o velho, MC Vani, bebê, nem tenta copiar O Ricardinho sem neurose, eu barcar na batida, neguinho, quem diria? Oi, tô na minha quebrada, fumando um lupão Mais tarde tem rolê, vou partir pro bailão Tô nevendo, já tô divorciado Hoje tem revoada e nóis vai ficar chabando Leva tua amiga que tá eu e meu chegando Leva tua linha que já se faz Uma um, putaria, rola fino Novinha bate com o muro, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso Degos tá forte Bebida, cavalo branco, fila no final do une Revoada com as perversas Só o fita de peça que vai imitar Puxei na minha fita, linha um 5-7 de pepeca Desce, 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 desce na boca Vê quem vai tá lá Ele, ele terminou com a ex, agora quer fuder comigo Quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo De radinha e de pistola é meu marro nos envolvidos Quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo De radinha e de pistola é meu marro nos envolvidos Quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo De radinha e de pistola é meu marro nos envolvidos Quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo E nós vai ficar chabando Leva tua amiga que tá eu e meu chegando Leva tua linha que já sai Leva tua linha e de pistola é meu marro nos envolvidos De radinha e de pistola é meu marro nos envolvidos Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo De radinha e de pistola é meu marro nos envolvidos De radinha e de pistola é meu marro nos envolvidos Quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder comigo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho